Boletim News, oferecimento Laboratório Emolab Uma segunda-feira a gente começa lamentando a morte de duas pessoas no trânsito Em Lago da Pedra, o jovem Jonathan, de 17 anos, que morreu após a moto em que ele estava colidir com um veículo Na verdade os dois veículos colidiram E nesse local aí existe um sinal de trânsito Quem desrespeitou o sinal? Até agora ninguém sabe Agora há pouco a nossa produção do Acontece News entrou em contato com a guarda municipal da cidade E eles já informaram que estão analisando outras imagens de câmeras de segurança Porque essa que a gente vê aí não dá pra saber qual dos dois semáforos estava fechado Mas a gente lamenta porque houve aí, claro, nitidamente uma imprudência por parte de um dos dois Ou do motociclista ou do motorista do carro Infelizmente o Jonathan, de apenas 17 anos, perdeu a vida Foi levado para o hospital, mas não resistiu Morreu É mais uma vítima, mais um a engrossar a lista de imprudências no trânsito aqui na nossa região E ontem no domingo também Esse caso do Jonathan foi no domingo pela manhã E ontem também aqui em Bacabal Um comerciante bastante conhecido, o Elias, lá da Vila Coelho Dias Também perdeu a vida em um acidente registrado na estrada da Bela Vista Conhecido por muitos como a estrada da morte Mas tudo acontece por conta da imprudência no trânsito Quem trafega todos os dias pela estrada da Bela Vista sabe que aquilo ali é um caos Apesar dos semáforos que estão lá funcionando Mas muita gente desrespeita Passa no sinal vermelho E nós já mostramos isso aqui no Acontece News Muitas vezes as pessoas cobram tanto um semáforo Uma placa, uma sinalização Mas elas ignoram Passam por cima disso tudo E aí colocam a sua vida em risco E a vida do outro que está trafegando E aqui eu abro também um parêntese dentro dessa história toda Desses acidentes Para falar também e pedir Para você que trabalha com delivery Ultimamente, o que a gente tem visto São muitos motociclistas de delivery Trafegando em alta velocidade em Bacabal Ontem mesmo por pouco Uma senhora não foi atropelada Por um deles Eu entendo que vocês têm que chegar Logo na entrega Para poder garantir o seu dinheiro Mas é melhor você garantir a sua vida Tem gente esperando por você em casa Seu filho, sua esposa Seu pai, sua mãe E mais Você coloca também em risco a vida de outras pessoas Eles passam voado Desrespeitam os semáforos Não estou dizendo todos Porque é uma classe de trabalhadores Pessoas que merecem sim ganhar o seu dinheiro Que cresceu muito aí Da pandemia para cá Cresceu muito Isso é ótimo para a economia local Mas vocês têm que colocar a mão na consciência de vocês Para não colocar também a vida de vocês E de outras pessoas em risco Então assim, a gente pede Mais calma Mais cautela no trânsito Respeite o outro Respeite a sua vida Respeite quem está na sua casa ali esperando Tá certo? Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Pois corre lá Não perde tempo Se inscreva no nosso canal no YouTube Ative o sininho Para você receber as notificações E acompanhar o nosso trabalho E compartilhar ele com muito mais pessoas Quer saber da verdade? Vem para acontece.news Até lá! Boletim News Oferecimento Laboratório Emolab